BALUUUCA Ela vai pra rua na intenção da aventura Tudo se passa por ela e que ela se catuca Cheguei no ouvido dela e falei BALUUUCA RALACABUN 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 Então RALACABUN BALUUUCA RALACABUN 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 da aventura, tudo se passa por ela e que ela se catuca, cheguei no ouvido dela e falei maluucca É tudo onde é pesadão E nós leva adiante Valeu Andressa O Sávio É equipe Zica Funk É equipe Zica Funk A melhor Valeu Andressa O Sávio